Tô saindo aqui de, saindo aqui de, saindo aqui de, dependência, saindo aqui da independência chegando na BR. Vamo ver como é que tá aqui a, a BR aquele, pé do rio do de boca. Vamo ver aqui. Vamo passar lá agora. Olha aí. Isso porque não choveu muito, né? Isso porque não choveu muito. Entendeu? Isso porque não choveu muito, papai. Olha como tá. Ah, tem pouca água. Isso porque não choveu muito, entendeu? Vida aí. Isso porque não choveu muito, moleque. Tinha chovido muito. É só água. É aqui em Belém do Pará, bem perto da, na entrada da independência aqui na BR-36, aqui próximo de Marituba. Viu? Por isso que o trecho tava congestionado aí. Beleza, galera. Beleza. Tchau, tchau.